Música Música Nós cumprimentamos os nossos irmãos As igrejas que estão recebendo esta transmissão Com a paz do Senhor Jesus Estamos aqui, irmãos, para transmitir A Escola Bíblica Dominical Da Igreja Cristã Maranata Aquilo que fazemos aos domingos pela manhã Neste horário para as nossas igrejas E agora, queremos dizer para os irmãos Nós estamos fazendo esta transmissão A partir daqui do nosso Manaim Da região de Domingos Martins Município de Marechal Floriano No estado do Espírito Santo Onde estamos aqui com um seminário Neste fim de semana Para o primeiro período E para o princípio antes Um seminário bem concorrido Os irmãos podem ver nas imagens Totalmente aqui preenchido Tanto o primeiro período Quanto o princípio antes E o nosso número excedeu até O nosso número de inscritos Excedeu até A nossa capacidade de comportar aqui Isso ligados ainda Há algumas dezenas de outros Manaim Que estão ligados a nós Tanto aqui No primeiro período Trinta São trinta É, trinta Manaim ligados a nós Primeiro período E também ao princípio antes Ao longo de todo o país Hoje Pela manhã Então Estamos agora aqui Para transmitir Para os irmãos Aquilo que são Informações Necessárias Para os irmãos Tomarem conhecimento Como por exemplo Nesta última Segunda-feira Nós tivemos ali No dia 20 de agosto Uma sessão solene Que foi nos Recebemos ali Uma homenagem No Palácio Anchieta O Palácio do Governo Do Estado do Espírito Santo Uma homenagem A Igreja Cristã Maranata Pela passagem Dos seus 50 anos E nesse Nesse dia ali Nessa ocasião O pastor Gedeuti Recebeu ali a comenda Jerônimo Monteiro A mais alta Honraria concedida A um cidadão Capixaba E pelos serviços Prestados ao Estado E também Nesse período Da homenagem A Igreja Cristã Maranata Nós estamos também Com um seminário Aliás Foi realizado Agora Um grupo De irmãos Que estiveram Estão participando Conosco De um seminário Não sei se tem As imagens Aqui Aqui as imagens É ali Em Cochabamba Bolívia Foi um seminário Ontem Em Cochabamba Na Bolívia E esse seminário Foi muito concorrido Com nossos irmãos Nossos pastores Nossos pastores daquela região Realizando ali Em Cochabamba E de maneira Para hoje Para hoje Nós transmitimos Para os irmãos Algum complemento Sobre o assunto Da carta A Tiatira E essa pergunta Que foi deixada Para os irmãos Está aqui Em qual versículo Da carta A Tiatira Apocalipse 2 18 a 29 Que está Enfatizada Profeticamente A operação Do Espírito Senhor Descrita Em Isaías 2 11 e 2 Então nesse Nesse momento aqui Nós deixamos Essa pergunta Para os irmãos Para ser a nossa Primeira pergunta De hoje E como nós ficamos Devendo a resposta Para os irmãos Os irmãos trabalharam Durante a semana Nós já vamos Apresentar aqui Essa resposta Para depois Antes de iniciarmos As próximas perguntas Nós teremos Uma palavra Introdutória Para apresentar O assunto aqui Através do Pastor Gedeutin Então a nossa resposta Que é a resposta Que os irmãos Encontraram Ao longo da semana Foi lá No capítulo 2 De Apocalipse No versículo 25 Quando ali está O Espírito de Conselho Isaías Capítulo 11 Verso 2 Repousará sobre ele O Espírito do Senhor E o Espírito de Sabedoria E o Espírito de Inteligência Ou Discernimento E o Espírito de Conselho Está aqui A igreja De Tiatira Depois vem Fortaleza Em Sardes Conhecimento Em Filadélfia E Temor Em Laodiceia Então As sete operações Do Espírito do Senhor Nesse período Com ênfase Ao Espírito de Conselho A igreja De Tiatira Então voltando A nossa resposta Está lá Apocalipse capítulo 22 Capítulo 2 Aliás E ali No verso Volta por favor O outro quadro anterior E ali No verso 25 A expressão Mas o que tendes Retende-o Até que eu venha Então a partir Dessa resposta Nós iremos agora Dar complemento Aos nossos assuntos Sobre Tiatira E para isso Nós passamos Então A palavra Ao pastor Gedelti Para ele dar Uma palavra Introdutória Sobre o assunto De hoje Pode voltar Bem irmãos Nós estamos fazendo Um estudo Todos sabem Do livro de Apocalipse Na verdade O que temos São muitos Muitas colocações São muitos ensinos É um aprendizado Que estava oculto E que se abre Para uma igreja Que tem revelação Os irmãos agora Então Podem ver A diferença Quando se fala Em Apocalipse Em qualquer lugar A diferença Daquilo que se fala Em Apocalipse Aqui Quando se fala Em Apocalipse Em qualquer lugar É dentro da razão Então As primeiras cartas Você pega Programas de televisão Aí dizendo Que as cartas Já foram cumpridas Lá no período Da igreja Primitiva Foi o imperador Fulano Não sei o que Que não tem nada a ver Nada Nada É uma acomodação De ideias De pensamentos Outros não entendem O que é Revelação E o tempo E o tempo Como funciona A revelação Em que tempo A revelação Não funciona No nosso tempo Por exemplo Não há Uma sequência Lógica Um fato Um fato aqui Com Outro fato Aqui é dois Aqui é três Não existe isso No Apocalipse Não existe isso Existe Aquilo que João Viu E escreveu O que ele viu E escreveu Pode até Colocar aqui Mas A revelação Ela Ora É Três O fenômeno Está aqui Em três Está aqui No um Está aqui No dois Então Veja aqui Não há Uma preocupação Do Espírito Santo Em revelar Sequência Porque se ele Revelasse Sequência Todo mundo Tinha Acesso Ao livro E Já tinha Descoberto Os enigmas Do livro A história De Joãozinho E Maria Aquilo que Todo mundo Quer No final Já se sabe Aquilo que Todos sabem O sargento Garcia Correndo atrás Do zorro E Que nunca Vai pegar Então Veja aqui Exatamente Isso As Ideias Das pessoas A religião Quando ela Pega Razão Ela vai Embora Ela vai Inventando Coisas A besta 666 Então O número 666 Está na coroa Lá Dado um religioso Então 6 Não sei o que 666 É 6 6 6 E o texto diz assim Número do homem 6 é o número do homem Então tem 6 Outro 6 E outro 6 aqui 666 É Número de São 3 poderes Onde Poderes Humanos Tocados pelo adversário 6 6 6 Nisto Há sabedoria E O indivíduo Fica Catando um jeito De explicar 666 Nós tivemos o caso De uma Cidadã Lá Que não era boa Da cabeça Compraram uma passagem Para ela viajar No ônibus E o número Da passagem Era 666 Ela Amarrou Ficou em frente Ao presbitério Sentado E Como é Você não viajou Não Não viajo Com esse número E perdeu o trem Perdeu A viagem Por causa De 666 Então As pessoas Botaram essas coisas Na cabeça Não é Muito bom Então A resposta A primeira resposta Está ali Mas o que nós estamos Vendo Então É a revelação Aquilo que está Oculto Aquilo que está Escondido Que não está Dentro de uma Sequência lógica Agora Você coloca A sequência Coloca Está aqui Coloca Porque as cartas Têm uma sequência As cartas Agora Os fenômenos Que estão Fenômenos Que estão Dentro da Revelação Das cartas Eles não estão Não há Uma preocupação Primeiro vai acontecer Isso Depois vai acontecer Aquilo Depois vai acontecer Aquilo Não existe isso Tudo pode acontecer Fora Dessa Sequência Lógica Por quê? Por quê? Quando João João está aqui Joãozinho está aqui Irmão Companheiro Está aqui A revelação Está aqui Ele é levado Para cá Ele sai Do tempo Dele Desse tempo Do Cronos E entra No Cairos Nesse tempo Aqui Não se Mede Não há Medida Então Quando diz Trombeta A Trombeta B Para nós Ela tem A sequência Está tudo Certo Mas quando João escreve Ele não está Preocupado Com isso Com aquilo Que são os resultados Aqui Os resultados Estão na nossa Medida Mas o que Ele viu lá Ele viu Num segundo Quem tem Revelação Quem tem Dom espiritual Você vê Uma história Que entra na cabeça Do cidadão De uma vez só Com um segundo Menos de segundo A revelação Entra Ele conta Uma história Às vezes De cinco minutos Por quê Porque o tempo Que veio Que desceu A revelação Não existe Não existe Medida Para esse tempo As pessoas Não entendem Isso Agora Quem não está Lidando com isso Tem que lidar Com a razão Então O apocalipse Está na revelação E nossa Preocupação É que os irmãos Que estão Interessados No livro Não tenham Pressa Nós temos casos De aqueles irmãos Que se apressam E começam a dizer Bobagem Não faça isso Porque o que diz Ele vai dizer Bobagem Dentro da Dentro daquilo Que ele não está Em condições de dizer Por que Que ele não está Em condições Porque ele Ele não tem A revelação Do livro É preciso Ter a revelação Quando se Ouve Hoje nós vamos O assunto Vejam aqui os irmãos Nós tivemos Primeira carta Éfeso A operação De quem Operação Do Do pai Esmirna Operação Do Filho Pérgamo Operação Do Espírito Santo Onde está A operação Deles Nas parábolas Se você Não tiver As parábolas Você não Designa Você não Sabe Como Houve Como As Ocorrências Se deram Por que Porque Quando Você fala Na carta Você fala Nas parábolas Porque as parábolas Falam a respeito Do reino E as cartas São relativas A quem Ao reino Mesma coisa Só Que Jesus Faz Profeticamente Aquilo que João Faz Profeticamente Para a igreja Então Jesus Quando conta As sete Parábolas Do capítulo 13 de Mateus Ele está falando Parábolas do reino Então Em cada Período Há uma operação Do Espírito Santo No livro Do profeta Isaías Então Espírito do Senhor Espírito de Sabedoria Espírito de Inteligência Espírito de Conselho A primeira pergunta Que foi feita hoje É a seguinte Na carta A igreja De Tiatira Qual a operação Do Espírito do Senhor Espírito de Conselho Os outros As outras operações Elas vão continuar existindo Elas falam Mas a ênfase Aqui é Conselho Aí pergunta-se Onde é que está A operação de Conselho Vê o texto lá Aí você vai ler o texto Só Na carta A Tiatira Nós já estamos Aproximadamente Cinco De cinco a sete De cinco a sete Escolas Bíblicas E não conseguimos Ainda Chegar Saber Os mistérios Que estão nessa carta Então no primeiro Operação A Por que que era do Pai? Porque você vê A reação A operação Do Pai Qual era a operação Do Pai? Era a palavra Era a doutrina Então Pai Aqui é a doutrina Qual era a reação Aqui? Era a reação Ao corpo Matar o corpo Fazer a mesma coisa Que fizeram com Jesus Então Aqui está a operação Jesus Na segunda carta O sofrimento dele Passado para a igreja Como corpo Sofrimento Ali É um aspecto Depois A terceira Aí nós vamos ver A fé Que morre aqui A fé Que morre nos dias de Antipas Que fé é essa? A fé Do grão de mostarda Por que que morreu a fé? Que ela Se apresentou Quer dizer Ela Morre Para fazer Uma apresentação Física Ela cresce E As aves do céu Vão fazer ninho Para tirar E matar os frutos Então vejam os irmãos Aqui Vai na parábola Você vai buscar na parábola Aqui Aí diz assim Ainda nos dias de Antipas A minha fiel Eu estou falando A minha fiel Eu estou falando De fé Então A fé Desaparece aqui Quando isto aqui Que é a operação do adversário Aqui Ele se opõe Aqui ele mata Aqui ele se une Não vamos unir Ele une a igreja Aí era tudo o que queria A carne Com a igreja Era tudo o que queria Eram os interesses da carne Que estavam aqui Não era simplesmente Porque eles estavam no governo Porque no governo De Nero Havia um Santos Olha o problema Então o problema Foi uma união Que se deu Daquilo que era Do homem Da carne Da razão Aqui Que era o direito Quando você tem o governo Você está com o governo Está tudo certo Não tem problema nenhum O que você não pode fazer É colocar uma igreja Recebendo do governo Subsidiar do governo Perguntando ao governo Tudo o que ela tem que fazer Sendo subserviente do governo E foi isso que aconteceu Aqui Os pastores aqui Passaram a ganhar Constantino aqui Mandou pagar Em todos os lugares A ordem dele era essa Onde passar um pastor A província tem que providenciar o dinheiro Dar dinheiro para ele Acabou o ministério Acabou o ministério Não foi só isso Não Uma série de coisas Então veja aqui Hoje Hoje O nosso assunto Seria Ou será esse aqui Sobre a carta de Tiatira Então Na carta de Tiatira Onde estava a ênfase Aqui Então na trindade O pai O filho O Espírito Santo E aqui Aqui é a igreja Aqui toda a ênfase Está voltada Para a igreja Agora Toda A luta De Jesus Que é o senhor Da igreja E aí você vai descobrir Logo no primeiro Versículo Da carta O que é que diz assim Isto diz aquele Não Isto diz O filho de Deus Nessas outras aqui Não Isto diz o que tem a espada Isto que diz O que foi morto E reviveu Isto diz aquele que anda No meio dos sete casas Aqui não Aqui diz assim Isto diz O filho de Deus A primeira frase É completamente Diferente das outras É uma ação direta De Jesus Porque ele é o senhor Da igreja E a igreja Estava vivendo As suas lutas E as suas dificuldades E agora Eu digo agora Para todos os irmãos Que estão aqui Nos ouvindo Aqui Juntamente conosco O que nós queremos Hoje aqui Nós queremos saber O seguinte Primeiro Quais são os segredos Dessa operação Por que Olhos como chamas De fogo E pés como Lá estão reluzentes Porque Ele conhecia Ele conhecia O que estava se passando Dentro da vida Da igreja Isto diz O filho de Deus Isto diz Jesus O filho de Deus Então Ele sabia De todas as coisas Porque ele penetra Com o olhar Chamas de fogo Ele vai lá No corpo Dentro do corpo Ele enxerga Tudo que está se passando Dentro do corpo Aí Nós vamos fazer Uma pergunta Daqui mais um pouco Para os irmãos Que estão Nas outras igrejas E os pastores Vamos cuidar disso Porque no corpo Os irmãos vão procurar Lá dentro do corpo Onde estava a doença Onde estava a doença No corpo Os irmãos que estão aqui Respondam Vão responder Pode responder Quem sabe É claro que você vai ter Que ler a Bíblia O que os irmãos Estão fazendo Nas igrejas Vamos fazer daqui Mais um pouco Nós vamos dar Esse tempo Para os irmãos Eu estou Simplesmente esboçando As perguntas O que nos interessa Onde estava a doença Estava nos rins E no coração Quer dizer Aquele que sonda Os rins E o coração O porquê Quem tem olhos Como chamas de fogo Quer dizer Ele penetra Ele vai lá Ele sabe O que se passa Na igreja Ele sabia Ele sabia Então ele Foi isso Diz o filho de Deus Aqui Então Porquê Ele tem os elementos Necessários Para julgar a igreja Depois Ele diz assim Onde está Que quando você tem Um problema De rins E coração Não tem jeito Porque os rins E o coração E eu peço Inclusive Que nas igrejas Se tiver algum pastor Ou algum irmão Que seja médico Nessa área de saúde Deu uma pequena explicação Do funcionamento Dos rins E do funcionamento Do coração Essa fisiologia E também Uma fisiopatologia Quer dizer A fisiologia A função Comprometida Com a doença A patologia É doença Então A função É fisiologia Fisiopatologia Então A patologia É da doença Quando você tem Um paciente Que tem esse problema Renal E cardíaco Então Ele não excreta mais Ele não consegue excretar mais As substâncias Que estão lhe matando Por exemplo Você O rin O coração O que é que acontece O coração Para de bombear O oxigênio Não vai para a célula Quando volta Ele não consegue excretar Porque é o gás carbônico Há Dentro das células Aquela A forma dela se alimentar De se nutrir Ela é comprometida Então Você começa a ter um déficit Porque A respiração Não chega mais Direito Porque As hemácias Responsáveis Para transmitir Para Fazer as trocas Pegar O oxigênio E jogar para a célula E trazer O gás carbônico Ela não faz mais isso Então Os rins Da mesma forma Então Ele não excreta mais Aquelas substâncias Tóxicas Os rins Param de trabalhar Da mesma forma O que é que acontece Aí É uma coisa com a outra Ela não limpa o sangue O sangue Não é limpo Nos rins Então É morte Então O resultado Aqui Quando Jesus Olha Ele vê a doença Então A doença Estava nos rins E no coração E depois Ele olha E ele vai ver O que Mais É que O caso Aqui é perdido Os filhos Vão Nascer mortos Quem nasce Gerado Aqui Já nasce morto Nasceu Na razão Nasceu No entendimento Do que aprendeu Aqui Em Pérgamo Na mistura Que fez aqui Aí entra o que? A mulher Que mulher? Igreja infiel É ela que traz A doença Se os irmãos Quiserem ver mais Então vão encontrar A trindade Aqui Foi atingida Aqui Em que momento A trindade Foi atingida Em que aspecto Ela foi No O pai Foi atingida A doutrina O filho Foi atingida Então tudo Você vai encontrar Na carta O fermento A mulher Botou em 3 medidas De trigo Na trindade Ela Danificou O projeto Da trindade Na vida Da igreja Aí Vem as promessas De Jesus Da sua ação Na igreja Aí são as perguntas Que todos Que estão aqui Podem fazer Para você fazer A pergunta Você tem que saber O que você está perguntando E qual o interesse Da igreja Nesse momento Qual o interesse Da igreja Nesse momento É dizer O que é revelação E o que é razão A razão Estava aqui A razão Com a mulher Ela botou O fermento Todo mundo Que coisa linda O pão que cresceu Ficou desse tamanho Mas que não alimenta É o fermento Que apodrece E nós vamos deixar Hoje Esse assunto Para que os pastores Nas igrejas Os obreiros Cuidem desse assunto Aí eles falam Mas pastor Você deixou A gente assim Estava todo mundo Pensando Que ia acertar tudo E você depois Vinha dizendo Os resultados E eu vou deixar Agora as perguntas As perguntas Vão ser colocadas Agora Vamos lá Primeira Gilson você está fora Primeira pergunta Você é muito bonzinho Você tem resposta Hoje eu quero As respostas Dentro das igrejas Vamos lá Primeira pergunta Cadê o É essa a primeira pergunta Ele já botou Dois aí Quem foi que mandou Botar esses dois aí Está vendo Tinha um Ele está dizendo Que está na revelação Aqui é razão Meu amigo Ele já passou Para os dois Antes de chegar no um Essa já foi respondida Mas é a pergunta Para os irmãos lá O que é a gracinha Continua o segundo Segunda pergunta Vai bichinho Aqui Comigo Recordando o conteúdo Já trabalhado Nas três primeiras cartas As igrejas da raza Destaque o nome De cada uma Das pessoas da trindade Que estão enfatizadas Nos textos bíblicos Referentes em cada carta Isso eu já fiz no começo Não é? Eu falei Cada operação O pai A outra pergunta Outra pergunta Mas isso tem que ser Trabalhado na igreja A terceira pergunta Vai criatura O conteúdo Das três primeiras cartas Está relacionado Com a operação Da trindade Pergunta-se Qual a ênfase profética Que podemos destacar Na carta A igreja De Tiatira Qual é a ênfase profética A igreja A igreja Primeiro o pai Segundo o filho Terceiro o filho E em Tiatira A ênfase É a igreja Aí você vai encontrar E Jesus Entrando Porque ele é o senhor Da igreja Ele tem Olhos Como se chama Para ver onde está a doença E ele tem O latão reluzente Que é o juízo Que ele vai realizar E qual é o juízo? Morte Morte Para quem está mal Do coração e dos rins Não tem jeito Juntou as duas coisas Vai morrer mesmo Pode morrer na hora Mas passam uns dias E eles morrem Ninguém fique triste Com isso Tem muita gente aqui Com problema de coração E de rins Mas você não vai agora Não se preocupe Ainda mais com essa água Aqui do Manaim Cura tudo E Jesus cura também Quem veio aqui Vai sair daqui hoje Com a benção de cura Viu? Não sou eu Que estou decretando não Então vamos lá Quarta pergunta Vai ficar no quadro Para os irmãos Trabalharem lá Que aqui não dá tempo Vocês tomaram Nosso tempo todo aqui Quais os elementos As ações Que caracterizam O aspecto profético Da casa da igreja de Tiatira Os elementos Veja aqui Dá sempre A notificação Está sempre na cor Existe um padrão De cores Que nós usamos Então Aqui está no azul Aqui Profético é vermelho Diz assim Carta a igreja de Tiatira Muito bem Jesus e sua ação Qual é o texto A ação de Jesus A sua ação Olhos Como chama de fogo E juízo Então Ele entra Nesse período Na vida da igreja E nós vamos ver Os resultados disso Na frente Na outra igreja Certo Quando ele pega E tem os recursos Ele tem os recursos Para resolver o problema Vamos lá A mulher Está relacionada Com quem? Jezabel Mulher No Novo Testamento É igreja infiel No Velho Testamento Mulher é Israel Mas no Novo Testamento A igreja é infiel A mesma infidelidade de Israel Vamos lá Destaque O verso Que se refere A doença E o local Já falamos Qual é a doença O local da enfermidade Riz E coração Então A oportunidade Dada E o resultado Da enfermidade Do corpo Foi dada Uma oportunidade Qual foi A oportunidade Que foi dada Dele tempo Para que se arrependesse Sabe quantos anos Mais de mil anos Foram dados Para que ela se arrependesse E não se arrependeu Então A enfermidade Ela entrou E ficou E acabou Já tem um juízo Sobre isso Agora vamos A última pergunta Está aqui Pode passar Não senhor Eu quero Que não estava completo Mas Gilson O que é? Tem sim Claro que tem Põe lá O que é isso? Uma pergunta Responda Até você Tu Qual que é bruto É filho em mim Até tu Brutos Meu filho Responda Com o texto Bíblico Porque as últimas Obras São maiores Do que as primeiras Por que? Responda Com o texto Bíblico Vai lá Onde é que está O texto Bíblico Vou responder Para os irmãos Aqui Os que estão Nos ouvindo Agora no satélite Fechem os olhos Dos ouvidos Para depois Porque eu vou Responder Para os irmãos Aqui É uma benção Para eles Aqui Que eles Não estão Nas igrejas Não estão Tendo essa benção Então Aqui Quais são? Apocalipse 2 24 O que é que diz? O que é que diz? Vamos lá Mas eu vos digo A voz E os restantes Por que? Diz assim Tendo Porque as suas obras São maiores Do que as primeiras Sabe por que? Não dá para entender Como ele elogia Essa igreja Que as obras dela Eram maiores Do que as primeiras Outras cartas Por que? Porque eram restos Eles estavam resistindo Era um pequeno grupo Que já tinha O outro já tinha Se debandado Tinha ido embora É como a obra É um pequeno grupo Está resistindo A voz de cá de pé Vamos à vinheta Os pastores vão cuidar Agora das igrejas A voz de pincel